O que é isso? Espera aí, estou pensando... Vamos ter que... Aonde? Bora, mas lá vai ser uma treta desgramada. Fortaleza e aquele lugar que a gente passou, só que aquele lugar que a gente passou cai muita gente. Vamos cair... Ó, nessa parte esquerda. Tem gente pra caralho aqui. Nessa parte esquerda aqui, ó. Todo mundo na parte esquerda da cidade. Cai-se. É, ó, tamo aqui, ó. Procura a arma. Procura a arma e ir pra cima dos caras. Em cidade se joga sim. Cai em cidade. Ó, tem um cara bem aqui já. Vamos levar ele. Boa, boa. Boa, boa. Quem bate esse escudo aí? Tô aqui nele. Tô no encalço, tô no encalço. Levei. Levei. Deve ter pump aqui. Ixi, deixa ela, deixa ela. Lhama tá... Lhama é só atraso de vida. Não, mas não tá no meio de uma treta. Nós temos que sobreviver a ela primeiro. Depois nós preocupamos com ela. O que foi? Se ela for de ser nossa, ela vai voltar. Tô no encalço. Gente, agora essa cidade aqui é... Ela é enorme. Tem muito loot. Então... Partiu lootear ela. Tem um baú aí dentro do blindalho. 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 E aí dentro do blindalho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui está interligado na minha build Horrível Dudu, ela dá 9 de dano Ela é horrível Horrível essa arma Mas ela tem município infinito É, mas ela dá Tu vai atirar nela, rajar o cara E vai atirar 2 de dano do cara Mesmo sendo lendário Mas é o seguinte, se tu colar ela no cara Tu tem chance de matar ele Não, ela tem Ela tem azul, tem roxa Tem outras cores Valeu, valeu Tá todo mundo de 12 M4 aí Boa Ó, M4 verde aqui Se alguém tiver sem ainda Eu quero Tá marcado Tá marcado Vai lá logo antes que a marcação suma Eu não sei o que o Arthur tá fazendo nele Tá esperando algum squad chegar nele e ele matar ele Eu não sei o que o Arthur tá fazendo nele Tá esperando algum squad chegar nele e ele matar ele Continua marcada, gente Continua marcada, gente Eu mant валiu Eu protegi For you, vivi Ai... O que é isso? Ó, a gente vai subir o pão de tank em 5 segundos aqui ó Fechou pra nós Tu achou tática? Não, achei ruim, foi spice Caraca Arthur, tática azul aí ó Gente, vamos fazer o seguinte ó Vamos vir pra cá Lá pra onde eu marquei, bora lá Eu acho que vai fechar pra lá Lá no 271 247, 271 ali Pro UOL Oeste No rumo do baú No rumo do baúzão Naquele rumo lá 266 266 Ah, tu vai avassar amanhã hein Não, tamo indo bem pra onde os caras tão hein Tô com um Deixa eu pegar, eu vou pegar Tá atirando o que Rogério? Ah, pra ver na gente Bora Ó, pra onde eu marquei os caras tão hein Vamos ligado, vamos ligado É bom que os caras ficam com medo Ali, estão ruxando em nós Aí os caras ficam com medo Já Fica nervoso Tão lá, tô vendo eles já Tão paradinho os quatro ali ó Na reta Só vim reta Só vocês vim reta 266 266 244 Estão lá os quatro Eu consegui acertar dois Cuidado com o fogo Cuidado com o fogo Fica no concreto aqui ó É a squad Rogério São quatro caras lá Atira no caminhão Atira no caminhão Vai tacar fogo neles Ele tem um Uhum Gente, alguém tem Eu tô com um Levei um Eu pampei ele rapaz Respeita Tem shieldão aqui Arthur Onde o cara Onde o cara morreu Tem shieldão Rogério Tu tá longe pra caralho De nós Véi Tão lá em cima Tão lá em cima Levou Boa Pra isso que eu te treinei Meu pupio Falei que a gente ia ruxar nesses caras Eles iam peidar na farofa Não tem erro não gente Se a gente ruxar primeiro Os caras vão ficar com medo Vão ficar desorientados Eu acho que eu tenho Gente ó Nós acabou de vencer Nós acabou de vencer uma treta Vem cá Todo mundo aqui onde eu tô Vambora pro safe Pega esse jump aqui Tô aqui ó Arthur vem cá Só desce vocês dois aí Escorrega aí Eu vou marcar pra onde a gente vai Vem Vem Rogério Usa shield primeiro Rogério Aí nós vamos pegar o jump Depois que usar o shield Tem shield não Não Arthur Aí não dá Se tu colocar isso aqui Nós não vai voar Usa o shield primeiro aí Ó Eu marquei ele pra onde a gente vai É pegar o jump e ir pra lá Usei Rogério Espero o Rogério usar o escudo Boa Vamos pra lá e vamos fazer uma base Beleza? Tem uma nave Não, não é nave não Eu jurei que essa poça aí Era uma nave Tu acredita? Não, pô Aqui não é gás não Ó Tome de boa aqui Agora vamos ficar por aqui Não vamos avançar tanto não Bora esperar o gás Ver pra onde é que a gente precisa ir Farmar material aí Quem não tá Quem não tá bem de material Não derrubar as árvores, viu Deixa de ir pra árvore Com a vida baixa Porque quando a gente derrubar a árvore A gente revela a nossa posição Essa partida aqui é daquelas, hein Já tem mó tempão Que tem 14 caras vivos, pô Desde aquela treta nossa lá Já vi No 50 lá Lá na marcação Estão tretando lá Gente, é jogo Cada um fazer uma base aqui, hein Já começa aí Nós estamos no safe Derrubar as árvores É bom derrubar as árvores Pra nossa visão não ficar zoada Vocês estão me ouvindo? Tô louco Então vamos, né, gente Fazer a nossa base Não precisa fazer tão grande, não Máximo dois andares Já tá bom É só pra se proteger mesmo Já tá bom aí, já, Dudu Ih, ô Vocês não tão safe, não, pô Vocês tão fazendo a base no... Tu tá safe, Dudu? Eu não tô vendo os caras Não, eles... Lá na marcação Onde eu marquei Estão lá Gente, ó Vamos... Vamos pra cá, ó Bora pra cá Bora pra cá sim Aí nós vamos marcar eles É só a gente fazer base, pô Só não ficar não aberto O Arthur tá marcando o que ali, Arthur? Ah, ele vai pra lá Beleza, fica lá, Arthur Estão pra cá, pô Os caras tão... Ó, tá vindo do gás, tá vindo do gás, ó Eles tão tretando Vamos lá, vamos lá Bora avançando Estão vindo Eles tão vindo Dudu, volta um pouco Volta um pouco Tu afasta, Dudu Ah, tu afasta, Dudu Boa, foi um, foi um Dudu, um tu levou, né? Um tu levou, né? Boa Tá na vida, gente Tá na vida Ele tá na vida Raja ele, raja ele, raja ele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, se quiser derrubar Se quiser derrubar Eu morro e ele morre também Boa, caralho Tomar no cu Tem que ser simples Já anotei, Fito Acha que eu perco o tempo? Já tá aqui, já Minuto 120 Não, pô Arthur falou que Nem tão cedo vai arrumar o controle dele Ele que quer ficar assim O cara fugiu da Box Fight ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau